Bora pra análise sem spoilers do filme Ursinho Poo, Sangue e Mel E esse aqui é um filme de terror que a gente tava esperando muito Inclusive a gente colocou esse filme aqui naquele nosso vídeo Sobre todos os filmes e séries que a gente mais tava esperando pra 2023 Bom, e aí a gente tava com duas dúvidas sobre esse filme aqui, né? Primeiro, quem era o gênio que teve essa ideia de transformar a história do Ursinho Poo Num filme de terror que eu achei uma ideia genial, né? Que no fim das contas acabou não se tornando algo tão genial assim, né? Em segundo lugar, como que a Disney permitiu que o Ursinho Poo virasse uma história de terror, né? E aí a gente foi pesquisar, a gente descobriu que nos Estados Unidos Caiu em domínio público a história do Ursinho Poo no ano passado Então qualquer um poderia fazer uma produção, uma adaptação sobre essa história, né? Bom, então vamos lá pro que realmente é esse filme aqui Então o filme pega lá o Ursinho Poo, aquele ursinho fofinho que gosta de mel Que a gente era acostumado a ver quando criança E transforma ele no maior serial killer das florestas É, e por que que acontece isso, né? É o Ursinho Poo, que a gente chamava de Ursinho Poof, né? Depois eles mudaram o nome pra Ursinho Poo, né? Ele ficou chateado porque o amigo dele de infância, né? O Christopher Robin, ele foi pra faculdade e acabou abandonando ele ali na floresta Então o Ursinho Poo e o parça dele, o Leitão, resolvem matar todo mundo que eles enxergarem pela frente Eu confesso que essa premissa eu achei extremamente diferente Algo que eu nunca tinha imaginado na minha vida Apesar de extremamente bizarro, eu achei instigante, assim Mas infelizmente a maneira como foi conduzida aqui nesse filme é horrível Primeiro lugar, o filme ele tem baixo orçamento e ele respira A gente enxerga que ele tem baixo orçamento Dá a impressão, inclusive, que o filme em alguns momentos tem orgulho de mostrar que ele tem baixo orçamento Porque algumas cenas aqui são bizonhas É, tu já começa do visual do Poo e do Leitão, é horrível E horrível de mal feita, uma máscara borrachuda Que assim, não tem o mínimo de maquiagem, não tem o mínimo de sombra É uma máscara amarelada, extremamente fake e o resultado ficou péssimo Bom, no momento que a gente enxerga o Ursinho Poo ali pela primeira vez, aquele homem com a máscara de urso, né? Aí a gente já não consegue levar o filme mais a sério dali em diante, né? E aí o filme também faz várias escolhas aqui Que parecem aquelas escolhas vindas direto de Chernobyl Vários momentos aqui do filme são extremamente bizarros, né? O filme, ele o tempo inteiro sexualiza ali as personagens femininas São muitas escolhas ruins aqui mesmo E pra justificar essa nudez totalmente descabida nesse filme Um dos golpes do Poo é arrancar a blusa de uma menina que tá prestes ali a ser atacada E assim, ela sai se balançando com os peitos à mostra É totalmente gratuito, é totalmente podre a cena Bom, e o roteiro também, ele é extremamente clichê ali Tem algumas soluções que são bobas ali, são meio idiotas mesmo, né? E os diálogos também são extremamente superficiais A gente chega na risada de tão ruim o roteiro aqui em alguns momentos Mas antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais A gente tem Instagram, TikTok, Discord Bora se inscrever, os links estão aqui na descrição do vídeo E quero lembrar você também de dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo pra gente continuar produzindo sempre conteúdos em acesso antecipado Com críticas de filmes e séries, gameplays E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Poodog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal E o diretor é o Rhys Frank Waterfield Que assim, trouxe um filme péssimo em termos técnicos Trouxe um filme assim, que não tá comprometido com absolutamente nada Traz cenas altamente estranhas E um filme bem violento É, o filme ele tem esse tom violento mesmo Ele chega a ter uma violência tão gratuita em alguns momentos Que ele beira um macabro, né Ele realmente misturar um personagem que é Meio um personagem de uma história infantil Uma violência extrema chega a ser chocante em alguns momentos Agora é tudo tão mal feito Que nessas cenas de morte Fica um ar artificial Os personagens eles caminham devagar O Poo e o Leitão às vezes parecem em câmera lenta Mexendo aquele martelo Fazendo assim, tendo atitude sem sentido Então realmente ficou tudo muito fraco É, o filme ele tenta adotar um tom meio jogos mortais Assim, mas até as correntes que eles usam Pra amarrar as vítimas ali parece que não funcionam São as correntes meio de papelão assim Então nem pra isso serve pro propósito Aquele de dar um terror assim em cada cena Outro ponto terrível que são as atuações Assim, as atuações das meninas ali que tão fugindo dos assassinos É assim... Aquele gemido, aquele ar arfante E elas sensualizam tocando no próprio corpo Então assim, são atuações que não fazem o menor sentido E já aviso vocês também que junto com os direitos autorais do Ursinho Poo Caiu também em domínio público a história do Bambi E olha só, o mesmo site que vazou que haveria esse filme do Ursinho Poo Confirmou agora que aparentemente esse diretor Também quer fazer um filme baseado na história do Bambi Aparentemente o Bambi vai ficar com raiva por causa da morte da mãe E vai em busca de vingança Seria Bambi o acerto de contas, né? Então eu já tô querendo assistir esse filme aí também, né? Eu vou assistir com certeza Esse aqui é um filme bem trash Ele é um filme assim, sem compromisso Em várias cenas que eram pra ser séries de perseguição e morte Tu acaba rindo porque não tem assim... É descabido Mas eu não vou mentir Eu me diverti em alguns momentos Tem partes assim que eu abomino Tipo essa parte de sexualização das meninas Eu acho absurdo Mas em outras partes eu confesso que eu dei muita risada É aquele tipo de filme que pode ser legal pra reunir uma galera ali numa noite de Halloween E assistir um filme de terror assim com a turma Provavelmente nessas situações o filme vai funcionar E como a gente comentou esse filme ele é bem violento Tem umas cenas bem macabras A classificação indicativa é 18 anos E quem tá distribuindo é a California Filmes E ele estreia agora dia 10 de agosto nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme em cabine de imprensa Antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né? Bom, então a nossa nota final pro filme Ursinho, Pu, Sangue e Mel é 1,5 Olha eu acho que até daria uma nota 2 Se fosse pra assistir numa noite de Halloween ali com a galera Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E saem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima! E até a próxima!